E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Sou como comandante da Guarda Municipal de Rio Claro. Tudo bem, comandante? Tudo bem? Prazer, mais uma vez, estar na Guarda de Rio Claro. Foi feito um ciclo de debates. Eu, o presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais do Braga, e também o Ciderlei Lima, de Jandira, estivemos aqui falando com os guardas municipais. Queria parabenizar o senhor por, mais uma vez, organizar essas palestras. E a corporação tem prestigiado a instrução dos guardas, né, comandante? Como vocês fazem isso internamente? Com certeza. Eu que agradeço a presença dos senhores aqui no nosso município, mais uma vez, né, sempre contando com você e os demais parceiros nossos. Essas instruções vêm ocorrendo, né, inclusive até o mês passado nós lançamos aqui o manual de procedimento por guarda municipal, ele tem um padrão de trabalho na rua, né, até mesmo pra não sofrer sensões aí na projeitoria. E a gente vem buscando aí treinamento, aprimoramento, né, no presencial pra o pessoal ficar bem focado no atendimento da população. Perfeito. Quando você fala em um padrão de trabalho, é o norte pro guarda seguir. Claro, a parte disciplinar, nós queremos uma apresentação na corporação que condiga com a grandiosidade do trabalho, de proteger, de ser amigo. Mas, mais importante até do que o alinhamento com a corrigidoria, com as leis, eu acredito que é o enaltecer a própria instituição. Porque o guarda municipal, às vezes, acontece nas corporações, um turno trabalha de um jeito, outro turno trabalha de outro jeito, meio que a cara dos líderes locais daquele momento. Por isso que patronizar, talvez seja importante pra corporação ter só uma linha, um direcionamento de atuação, né? Não, com certeza, né? Agora, a partir de janeiro, a gente vai estar trazendo os pessoal, as equipes aí de patrulhamento aqui pra sala de instrução, pra gente poder estar já iniciando, né, o ano aí com esse procedimento operacional padrão. Tivemos algumas alterações também na funcional, na parte funcional nosso, que agora é nível estadual, também conseguimos essa doença aí, né, que foi um pouco difícil, deu trabalho, mas conseguimos isso aí. E é importante, né, o profissional do dia a dia estar sabendo das mudanças que vem ocorrendo, a questão de abordagem, vai mudando, né? Até mesmo a maneira de eu gemar o indivíduo na rua hoje, isso é muito importante pra não sofrer depois aí numa audiência no fórum. Perfeito. O guarda de janeiro, claro, tem um espaço maravilhoso pra instrução. São realmente pessoas interessadas, porque não é só dentro da cidade, ou em eventos, o congresso sempre é o parceiro, ou com o Antigodói, também o corredor, o Augusto. Então, tenho certeza que nós temos amigos aqui. Queria deixar um abraço pra toda a corporação aí e parabenizar pelo evento. Vamos junto. Vamos junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.